A paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Josué e eu vou trazer aqui uma reflexão para as nossas vidas que a passagem que se encontra lá em Mateus 11, 28 Jesus ali disse assim para as pessoas Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo porque sou humilde de coração Nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para trazer salvação àqueles que estavam perdidos Jesus não veio trazer salvação para aqueles que estavam salvos porque a palavra de Deus vai dizer que ele veio para os seus e os seus não o receberam Então o Senhor Jesus, ele veio à terra para trazer salvação aos pecadores, aos perdidos E quem são esses pecadores e esses perdidos? Todos aqueles que carecem da graça e da misericórdia de Deus E quem se enquadra nesse termo? A raça humana A raça humana caiu e ela precisa da graça, do amor e da misericórdia da parte de Deus Todos, sem exceção, precisam disso Jesus, ele não ficou ali usando teologia para explicar como se dá as coisas Não, Jesus não fez isso Jesus, ele simplesmente ofertou todos aqueles que querem, que precisam Vem a mim Essa foi a oferta do Senhor Jesus Cristo Uma oferta verdadeira, uma oferta de coração Uma oferta vindo realmente do trono da graça de Deus Aonde emana a graça para as criaturas que são caídas, fracas E que realmente precisam do amor e da graça de Deus Se você se enquadra dentro dessas perspectivas Saiba que o Senhor Jesus Cristo, ele quer te salvar Saiba que ele estendeu o evangelho e a graça dele sobre a sua vida Ninguém está excluído da salvação de Deus aqui na terra Creia no Senhor Jesus Arrependa-se dos seus pecados Deixe o Espírito Santo entrar no seu coração Não importa qual foi o pecado que você cometeu Importa que Deus enviou o seu Filho ao mundo Não para condenar o mundo, mas para salvá-lo Salvar do pecado, da queda, da desgraça que corrompe e corrói o ser humano Deus abençoe e até um próximo vídeo